Sei que o mundo desistiu de você Os teus amigos te deixaram ao saber Que não tinha mais saída, era o seu fim Deus não é assim Se dedica de noite por você Te levanta quando o mal vem te abater Se os teus erros te levaram a cair Te ajuda a subir Seja bem-vindo ao programa Sala Musical Quero te tocar, quero te sentir E a cada dia mais teu nome engrandecer Me esvaziar, assumir forma de servo Reconhecer que és meu Deus Aquele que veio pra me ajudar Me libertar, pois quer meu bem As noites sombrias que vivi Só me levaram a dor Hoje vivo mais feliz Tenho o que eu sempre quis, graças a Deus Que me ajudou Com Jesus sou mais que vencedor Te agradeço por olhar por mim Reconheço, não vivo sem ti Com Jesus sou mais que vencedor Eu sou o que o mundo me ofereceu Deixei tudo e fechei com Deus Buscando mais e mais do seu amor Seja bem-vindo querido Hoje o Sala Musical está num pagodinho gospel Hoje estamos aqui com Elias Melo Seja bem-vindo Elias ao nosso programa Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro Tá gostando do brilho? Aqui é maravilhoso Eu sempre tive a vontade de conhecer o Rio de Janeiro Eu vim o ano passado Mas fiquei pouco tempo Vim no dia, voltei no mesmo dia Aí hoje já tô aqui há três Aí não deu pra aproveitar muita coisa, né? Hoje já tô aqui há três dias, pô Que cidade realmente uma cidade maravilhosa Existem lugares aqui muito bonitos E aqui é a terra do som, né? Também o pagodinho também rola por aqui, né? E é benção Verdade Então Elias Melo está aqui conosco E o ritmo maravilhoso que ele acabou de cantar pra vocês também Qual o título dessa música, Elias? Essa música é Quero Te Tocar Então vamos conhecer um pouquinho da história e da vida do Elias? Bora Elias, conta pra gente como é que começou Como é que foi essa sua vida musical E o estilo que você escolheu pra cantar? Eu comecei tocando na noite quando eu tinha 17 anos Já era o pagode também? Já era o pagode, comecei a tocar pagode Aí depois fui tocar em algumas bandas de MPB também Lá em Sorocaba, onde eu moro E aí essa paixão foi muito grande Antes de se tornar músico, eu era jogador de futebol Nossa, então já deu uma reviravolta, né? Tem tudo a ver, né? O jogador de futebol, o pagode Tá ali Tá tudo ligado, né? Eu discutei com a Parato Paulista e tal Aí depois eu conheci a música e me apaixonei Aí comecei a tocar na noite com 17 anos E ali fui conhecendo muita gente Pegando gosto mesmo por isso Mas depois de um tempo eu vi que não dava mais pra mim tocar na noite Porque eu comecei a conhecer outros lados da noite Que muita gente sabe o que é Você acaba conhecendo drogas, bebida Coisa que não deve E aí quando eu tinha 25 anos A minha esposa Ela começou a buscar a Deus O pai dela já era um servo de Deus Um pastor Começaram a orar pela gente E aí eu não queria ir pra igreja de jeito nenhum Não queria Não queria saber de igreja Tirava a sarro dos crentes Mas aí Deus foi Trabalhando Minha esposa falou Ó Elias Teve uma irmã que falou que teve um sonho Que via você na igreja pulando Glorificando o nome de Jesus E eu falei Pô Você não é eu? Não Falei Eu não E não queria sair da noite Não queria parar de tocar na noite Não queria E aí Deus foi trabalhando E olha o trabalhado, Senhor Muitas das vezes Eu voltando da noite Eu era meio doidão Aí queria tirar a racha de carro Eu dei perca total em vários carros Bati Em vários carros não Dei perca total em um carro Batia várias vezes o carro E a última vez ali foi um basta Foi um basta Que eu voltando de uma balada De uma noite Eu dormi no volante Na rua do cemitério Dormi no volante Dei de frente com o poste o carro Acordei Já tava o resgate O pessoal todo me colocando Pra me levar pro hospital Decidi o carro Deu perca total Depois desse dia Eu falei Poxa Deus Me livrou Aí eu comecei a lembrar de Deus Aí eu fui pra igreja Fui pra igreja Aí cheguei na igreja Foi difícil a adaptação Por causa do estilo de música Na igreja não tinha, né? É, porque é muito novo, né? A aceitação do estilo É, eu comecei a ouvir As músicas e tal E a princípio eu não gostei Outros estilos E de repente eu comecei a ouvir um CD Que eu gostei muito Que Deus começou a falar comigo O CD até quero falar O CD do pastor Kleber Lucas Eu ouvi aquela música Meu Jesus maravilhoso Pô, aquilo eu me apaixonei Aí comprei o CD E comecei a ouvir o dia inteiro no carro Aí, pô, foi uma ajuda pra mim Estar na igreja Aí comecei a ir pra igreja e tal E trabalhava numa empresa E no trabalho O Espírito Santo começou a falar comigo Sobre músicas também no estilo de samba gospel Falei, pô, mas Eu não queria Depois eu não queria mais gravar samba Não queria mais saber de samba Aí Deus foi falando comigo Peguei, trabalhando Comecei a escrever algumas músicas Fui lá e gravei uma música O nome dessa música é Me Perdoa Pai Gravei há 10 anos atrás E aí comecei a evangelizar E teve uma repercussão legal, pô As pessoas começaram a gostar e tal Aí fui pegando gosto E essa primeira música foi no estilo samba também Pagodinho Aí gravei no estilo samba Aí falei, poxa Aí o povo já Aí começou a gostar alguns Aí nas igrejas Aí comecei a receber convite pra ir em algumas igrejas Ali e tal Aí em alguma igreja Começava a tocar o pagode Aí de repente olhava Isso há 10 anos atrás Olhava do lado Tinha alguns irmãos meio assim Outros meninos Meio bravos Hoje já é tranquilo, né? Aí eu falei Ficava meio Nessa aí a mal da igreja Não é pagode Não vou gravar pagode Aí falei, não Quero mais saber de pagode não Aí chegava em alguma igreja Deus usava alguém Que fala, viu Aquilo que o talento que eu te der É pra você usar Pra fazer isso mesmo Não adianta você querer ir pra outro lado É isso mesmo que eu vou te usar Não adianta a raiz Aí eu falei Poxa, mas vou cantar na igreja Ninguém gosta do pagode Fica todo mundo olhando de cara feia E relutei Relutei, relutei Falei, não Não vou gravar pra agora E aí parece que o Espírito Santo me direcionava Tem que ser isso mesmo Convidava eu pra gravar E dava música Aí, pô Isso faz um tempão, né? Aí no ano passado O pastor Xandão Aqui do Rio de Janeiro Ele me ligou E falou Ele, tem umas músicas aqui Pô, dá uma ouvida Aí comecei a ouvir a música Gostei Levei pros produtores Os caras gostaram também Aí gravei a música Nada Se Compara Através da música Nada Se Compara Apareceu esse investidor Eu também agi a minha fé Porque eu vou contar pra você Antes de aparecer o investidor Eu vendi um carro meu Pra gravar o CD Só que daí A investidora apareceu E investiu Deu o dinheiro que eu tinha vendido o carro Deus começou a abençoar Entendeu? E aí terminamos esse CD Tá uma grande bênção Aí já gravamos quatro videoclipes Que é muito legal, né? Hoje Hoje Poxa, sim As coisas começaram a acontecer Hoje Estou aqui no Rio de Janeiro Olha que bênção Divulgando trabalho Aqui no Sala Musical Que maravilha Olha que honra Com Neilton Então Deus e de Com Newton Neilton foi a Daiane Que me enganou ontem Com Newton Newton com W E aí Pô Deus ele é maravilhoso Ele promete Ele cumpre Ele faz mesmo O negócio acontecer Na hora certa Então eu estou muito feliz Com tudo que Deus tem feito E eu Quero poder Servir a esse Deus Eternamente Sempre buscando a presença dele Pra poder fazer Tudo debaixo da Com a presença do Espírito Santo Debaixo da autoridade E Deus ele é maravilhoso Só tenho a agradecer Só tenho a agradecer Agora o nosso bate bola Com Elias Melo Nosso bate bola Com Elias Melo Tá preparado? Vamos embora Vamos lá O CD Nada se compara Nada se compara Nada se compara A esse Deus maravilhoso Tudo que ele promete Ele cumpre Você pode estar passando A luta que você estiver passando Se você Crer Se você tiver fé E não desistir Esse Deus Ele vai fazer O impossível Na sua vida Por isso eu digo Nada se compara Ao amor A grandeza desse Deus maravilhoso E Elias por Elias? Elias por Elias? Poxa Elias é um servo de Deus Que tem buscado Que tem Buscado a presença Do Espírito Santo Pra poder fazer A obra dele Com excelência Que é um homem Que tem muita fé Naquilo que Que acredita É uma pessoa Que não desiste nunca Os telefones de contato Quero deixar pra você aqui Contatos e agendas É o DDD159913119 Vamos lá DDD15997913119 Você também me encontra Lá no Facebook Elias Melo e Banda Também no Instagram Elias Melo 32 No Youtube também Elias Melo Oficial Deus abençoa a vida De vocês Procure lá O nosso canal Curta Compartilha Os louvores De repente Pra evangelizar Algum parente seu Algum amigo Tem louvores lá Específicos pra isso Gosta de ouvir um samba Um pagode Vai lá no Youtube Pesquisa Baixa Manda pro seu amigo Manda pro seu irmão Pro seu parente Vai ser uma grande bênção Amém? Queridos Até o nosso próximo programa Não esqueça De se inscrever No nosso canal E dá o seu like também Tchau Tchau